Queeei Toca pula Que é o Crazy Damme Eu tenho, deixa eu ver o que mais Mano, você não pode esquecer o meu não, vai O Crazy Damme, aquele que sempre ganhou de ti Tem Crazy Guns também Caralho, mano Olha o personagem do Maurício, mano Olha a cara do menino, mano Meu chapa aqui Transforma, daqui a pouquinho eu vou virar um carro e vou se atrapalhando todo mundo Transforma imitando É o louco Daqui a pouco eu vou virar um carro aqui e vou atrapalhar todo mundo Nossa, já começa mal já Já vou começar morrendo, quer ver? Eita Eu só queria uma namoradinha que jogasse GTA e fosse bonito, só isso E falasse, nossa amor, isso vai ser tão legal comigo Só isso É, cara Mas, né Nem tudo nessa vida Ia logo revir lá e o cara me matou Ah não, muito fraco, já morreu Pute o fraco, já morreu Pute o fraco, já morreu Nossa, eu tô... errando Ai, só de um matou Nossa, tá bugado O teleguiado do Mata 2 Morro 50 tá bugadona Ele tacou o teleguiado só depois que foi explodir essa porra Vai tomar no c... Eu tô sem vida Ah, crazy safado Ah, crazy safado Mentira pegou no ferro Alguém engoliu meu lança Eu vou ganhar Aí tu acordou e tu viu que não era verdade Nossa Nossa Só dirijo que eu sou seu fã cara, manda salve Menino zoeiro Excluído Obrigado pela aqui o cara Tava sem vida a maior fota já Coelho safado, mano Nem vi ele chegando perto, esse viado Ah, picada 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 Eu vou criar uma PSN chamada Pikachu Pikachu, Pikachu Aí eu vou andar só com roupinha amarela pela sessão Matou, 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 matou Obrigado pela kill, cara Ah não, roubaram minha kill Ah não Já tô puto, já tô puto Ah, sério que tu não moeu? Ah, minha mira não tá colando nele Nossa, não tá mais Não, eu ia matar as ruídas Teu sonho, é? Teu sonho, é? Ficou puto, ficou com uma pistola Ó, eu posso quebrar Mata-mata doido, hein? Vou pegar uma kill de graça aqui Quave e o Ghost Ah, ele me pegou Que beleza, que beleza Vou ligar logo meu mod aqui, né? Botar pra funcionar essa porra Não, não Pô, tem um cara me tirando de sniper, mano Ah não, muito fraco Ih, Maurício Cadê o Maurício? Cadê o Maurício? A procura de uma namoradinha que fale que eu sou um cara muito legal Boa Alguém me salvou aí Alguém me salvou aí Não sei quem foi, mas obrigado Ah não É sério que o mato doido morrou 50% de minigun? Esse safado Ah, já não vou ganhar mais Obrigado pela kill Foda-se meu irmão Porra Porra Eu vou ganhar esse negócio Ó o Pispirula tá vindo Caralho, da onde? Tá alguém vindo pra cá, não sei da onde Não vim Sou eu Ah, sol de safado Da onde esse bicho tá? Toma Ih, tá em primeiro Desculpa, cara Mas a alegria de pobre dura pouco Ah não Entra na porta, meu Deus do Senhor Ah, hoje Eu estou ouvindo um show Ih, Fabinho na corredor pressão, hein? Já pegou o beco Batata Eita O Crazy Devil me deu um Um tiro Ah não, muito fraco Muito fraco, muito fraco, muito fraco Muito fraco, muito fraco Ah, m**** Muito fraco, muito fraco Ai, m**** Ainda falta cinco minutos, cara Só sim, tenho que informar isso Eu matei só oito até agora Matei onze Matei geral agora Oito Ainda acho que tem um papagol Geralzinho Safada, ia te matar nessa é quase Vitor Santos negatou a pressão também Ah não, é muito fraco Uma namoradinha Ah safado, eu pensei que tu não ia chegar aqui que eu tô teleguiado, ele tá lá em cima da cara, tá lá em cima do telhado Muito fraco, muito fraco Continuo querendo uma namoradinha que joga GT Procura Amor S2, melhor sem solução Quem é isso? Amor S2, é a menina do... É a menina do... O cara quer me matar no lanço, tá de zoeira Ah, ainda me matou esse viado Vai, vai, ninguém vai fazer kill não Desce daí, desce daí Porra meu irmão Ah, minha mira não tá colando no Crazy Boy, mano Que porra é essa? Ah, eu me escondei aqui na casinha Minha mira não tá colando no Crazy Boy, não sei porquê Que caralho que tá acontecendo aqui É, pegou a versão aí como atualizada, meu irmão O Crazy Boy morreu Ah, não morri, eu não matei Safada, Vigoshi Ah, eu acho que alguém, eu acho que alguém pegou o Shack aí Não, não Ih, não aguentou a pressão Não aguentou a pressão Não aguentou a pressão Não, excluído Excluído o Shack aí Ah, não, 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 não Ah, não, cagado saiu Ah, não, muito fraco Eu vou criar O nome do vídeo vai ser Comando contra comando Pronto, tá aí Hum Ou alguma coisa, sei lá, que envolvou campeonato, eu não sei Batalha de comandos Porra, eu não vou ganhar essa merda, mas o mafioso também não vai ganhar essa porra, mano Nossa, acorda pra mim Vou ganhar assim Ah, Crazy, mentira, mano, já era pra ter morrido, como assim? Ah, o cara vai me ligar pra mim e vai morrer ainda, quer dizer Ah, bom Nossa, falta 4 kill pra mim Ai, 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 não, 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 não deixa, não deixa o erro, não, não deixa o erro Ah, roubaram minha kill, sério? Ah, o mato do dois moços que eu ia estar oculto, mano, que lixo. Morreu. Ele está oculto, não está? Não, a Zé desmolou a tira daí. Não apareceu no mapa. Na moral. Ah, vai acabar o tempo. Eu como prometido, vou ganhar. Ah não, vamos outra. Agora, nossa, quem é vou? Vou ganhar. Olha aí, Maurício. Ih, Maurício. Ih, Maurício. Ladrão de kill, mandou mensagem aqui pra mim. Um menino. Ah, olha a minha mira, não está indo no Crazy Demon, mano. Ah, não, muito fraco. Ih, Maurício. Ganhei, Maurício. O que teve de roubada de kill nesse mata-mata, meu Deus. Agora deixa eu falar a real. Todo mundo combinou pra deixar o... O menino ganhar. Mas nada bem, mano. Like, like. Like, like. Like, like. Muito fraco, muito fraco. Ah, não. Ah, por uma kill, mano, olha ali. One more time. One more time.